Vamos dar início à disciplina de algoritmos probabilísticos da UFC. Algoritmos probabilísticos também são chamados de algoritmos aleatórios, algoritmos randômicos ou, em inglês, randomized algorithms. São algoritmos que usam probabilidade em sua lógica, basicamente isso. Ou seja, algoritmos que fazem escolhas aleatórias. A bibliografia aqui da disciplina são esses livros, randomized algorithms, o principal, Probability and Computing, Design and Analysis of Randomized Algorithms, Probability Models for Computer Science, e o livro Concentration of Measure for the Analysis of Randomized Algorithms. Aqui um livro do Panconesi, um livro do Sheldon Ross, tá? Aqui os livros, Randomized Algorithms, Probability and Computing, Probability Models for Computer Science, do Sheldon Ross, Design and Analysis of Randomized Algorithms, e Concentration of Measure for the Analysis of Randomized Algorithms, do Panconesi. Algoritmos probabilísticos são basicamente de dois tipos, né? Algoritmos Las Vegas e algoritmos Monte-Carro, tá? O algoritmo Las Vegas sempre faz o esperado, ele nunca erra. O que pode variar nele? O tempo de execução do algoritmo, que depende das escolhas aleatórias. Por exemplo, o algoritmo do QuickSort aleatório, com escolha do pivô aleatório, né? Ele é um algoritmo Las Vegas, ele sempre ordena o vetor corretamente. O tempo é que pode variar. O algoritmo de seleção do caísmo mínimo, tá? Também pode variar com a escolha do pivô aleatório, mas sempre faz o correto. São algoritmos Las Vegas, nunca erram, o que varia é o tempo de execução, tá? Esses dois algoritmos, QuickSort aleatório e seleção aleatório, são vistos na disciplina de construção e análise de algoritmos. Quem não viu ainda, nós veremos aqui com mais detalhes nessa disciplina. E algoritmo Monte-Carro? Algoritmos que podem não fazer o esperado. É claro, nós esperamos que isso seja com baixa probabilidade. O tempo de um algoritmo Monte-Carro pode ou não depender das escolhas aleatórias, tá? Tem algoritmos Monte-Carros que o tempo é basicamente fixo, de pior caso, outros que o tempo pode variar. No algoritmo Las Vegas, o tempo geralmente depende das escolhas aleatórias, tá? Problema, vamos ver aqui um exemplo, problema de busca por um elemento popular. O que é um elemento popular de um vetor de tamanho n? É um elemento que aparece mais do que n sobre 5 vezes. Aqui nesse exemplo, temos esse vetor com 15 elementos, 15 sobre 5 dá 3, para ser popular tem que aparecer pelo menos 4 vezes. O elemento 5 aparece 4 vezes, tá? O elemento 5 aqui é um elemento popular. Dado um vetor com um elemento popular, isso aqui é muito importante, nós sabemos que a entrada, o vetor aqui da instância, ele tem um elemento popular, encontrar um deles, pode ser mais de um, né? Aqui só tem o 5 como popular, mas poderíamos ter aqui no lugar desse 2 o número 1, no lugar desse 3 e 4 o número 1, o 1 seria popular também, junto com o 5. Teríamos dois elementos populares, tá? Podemos ter mais do que um. Como é que seria aqui um algoritmo Las Vegas para esse problema? Repita até encontrar. Escolhe um elemento aleatoriamente e conta quantas vezes ele aparece. Se for mais do que n 5 sobre vezes, retorna esse elemento. O algoritmo poderia ser assim. Sorteio aqui uma posição, 2, conta quantos dois aparecem, duas vezes, não é popular. Agora sorteio essa posição 1. Essa posição tem o elemento 1. Conta quantos uns aparecem, não é popular. Agora sorteio essa posição, tem o elemento 5. Conta quantas vezes aparece. Aparece quatro vezes. Encontramos o popular. O algoritmo acaba. Repita até encontrar. Esse algoritmo é Las Vegas. Por quê? Porque ele sempre vai acertar. Ele só para quando encontrar um elemento popular. E nós sabemos que ele vai parar, que ele existe, porque existe um elemento popular. Não é isso? E como é que seria um algoritmo Monte Carlo para esse problema, de busca por um elemento popular? É semelhante ao anterior, mas ele repete no máximo 9 vezes. Ele não repete até encontrar. Repete 9 vezes. Se nessas 9 vezes não encontrou um popular, então ele retorna um elemento aleatório. Na décima tentativa ele nem conta, só retorna um elemento aleatório na décima tentativa. Nas 9 primeiras ele vai contar. Pode parar antes, se caso encontre. Como a gente viu, o algoritmo Monte Carlo, ele pode errar. Perfeito. Antes de analisar esses dois algoritmos, o Las Vegas e o Monte Carlo, dar uma olhadinha neles com um pouco mais de detalhe, vamos ver aqui um algoritmo. É bom saber que existe um algoritmo determinante para esse problema. Como é que seria? De novo, dado um vetor que eu sei que tem elemento popular, eu quero encontrar um deles. Nós podemos aplicar o algoritmo de seleção do késimo mínimo. É um algoritmo verde na disciplina de construção e análise de algoritmos. Esse algoritmo, a gente aplicaria quatro vezes nas posições para k igual a n sobre 5, para 2n sobre 5, 3n sobre 5 e 4n sobre 5. Vamos relembrar o que é esse problema da seleção do késimo mínimo. Quem não viu, quem não sabe, vai ver com detalhes depois. Essa aula aqui é só para dar uma visão geral. Ainda vou explicar isso aqui com mais detalhes nas próximas aulas. Mas aqui para dar uma ideia geral da disciplina, vamos relembrar aqui rapidamente como é que é o problema da seleção do késimo mínimo. Basicamente, nós queremos descobrir um elemento que vai ficar na posição k caso o vetor de entrada estivesse ordenado. Então, aplicando o algoritmo de seleção do késimo mínimo para essas posições aqui, k igual a n sobre 5, 2n sobre 5, 3n sobre 5, 4n sobre 5, se esse vetor estivesse ordenado, ele ficaria assim, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. O n igual a 15, são 15 elementos nesse exemplo. 15 sobre 5 dá 3, 3, 6, 9, 12. São esses elementos aqui, na posição 3, na posição 6, na posição 9 e na posição 12. Aplicando o algoritmo de seleção, quatro vezes nós temos esses quatro candidatos a elemento popular. Por que um desses quatro terá que ser popular? Dado que o vetor tem um elemento popular. Por quê? Porque como ele é popular, ele vai ter que ter um grupinho de quatro elementos dele. O 5 é popular, aparece quatro vezes, se o vetor estivesse ordenado, isso é importante essa observação, apareceria um grupinho aqui de quatro elementos. 5, né? Aqui no exemplo, são esse grupinho aqui de quatro elementos. Então, quando fizermos essa busca por essas posições específicas aqui, vai cair dentro dessa caixinha aqui, no caso, vamos encontrar aqui que o 5 é um elemento popular. O interessante do algoritmo de seleção é que ele faz isso sem ter que ordenar o vetor. Aqui nós estamos imaginando o vetor ordenado, mas o algoritmo de seleção, claro, não vai ordenar o vetor. Ele descobre os elementos que estariam nessas posições específicas. Então, nós temos esses candidatos, nós fazemos quatro chamadas ao algoritmo de seleção e saímos contando. Um deles vai ter que ser o popular. Quanto seria o tempo para esse algoritmo determinístico que acabamos de dizer aqui? Nós vamos fazer quatro chamadas, aplico o algoritmo de seleção, vai ter aqui o tempo do seleção, mais tempo N para fazer a busca, para contar quantas vezes aquele candidato aparece. Quantas vezes tem esse quantos 1, quantos 3, quantos 5, quantos 6, né? O tempo do seleção a gente viu em posições de análise de algoritmos, que é a ordem de N mais N vezes uma constante continua a ordem de N. É importante observar que as constantes do algoritmo de seleção do Caisma Minion não é uma constante muito pequena, né? É basicamente 10 vezes N mais N daria 11, e N vezes 4, 44N, que não é uma constante muito pequena, tá? Mas tudo bem, é um algoritmo linear, determinístico, não usou nada de probabilidade aqui, tá? Mas tem uma constante alta. Vamos ver que dá para fazer algoritmos mais interessantes com constantes menores, tá? E uma observação interessante também é que esse algoritmo de seleção, já para outro problema, não desse de busca do popular, né? Ele é, ele tem um algoritmo Las Vegas que é bem mais rápido do que o de tempo determinístico, aqui que eu falei que era 10N, a constante escondida é 10, tá? A gente vê isso em posicionais de algoritmos, vamos ver aqui nessa disciplina também com mais detalhes. Essa aula hoje é mais para dar uma ideia geral. Agora vamos analisar o algoritmo Las Vegas para esse problema de busca de um elemento popular. Como é que seria esse algoritmo? De novo, repete até encontrar, seleciona um elemento aleatoriamente, conta quantas vezes ele aparece. Se for mais do que N sub 5 vezes, retorna esse elemento, se não, continua até encontrar. A gente sabe, é dado, que o vetor tem um elemento popular. A gente acredita que ele tem, é importante essa informação, tá? Não é um vetor qualquer, é um vetor que tem um elemento popular. Ok, o algoritmo Las Vegas sempre acerta, sempre vai retornar um popular, porque o vetor tem um popular, mas ele pode demorar, ok? Nós vamos ver aqui na disciplina que esse processo está relacionado a uma distribuição conhecida, clássica, uma distribuição discreta chamada geométrica. E vamos ver que, como a probabilidade de um sucesso aqui é basicamente um quinto, vai igual a um quinto, então, o número esperado de buscas é basicamente 5. Então, com 5 buscas, nós esperamos que vamos encontrar esse elemento popular. É o inverso da probabilidade. Ainda vamos ver isso com mais calma. Então, o tempo esperado, fazendo aqui uma continha, vai dar tempo 5N, tá? Que é bem melhor do que o 44N aqui anterior, tá? Mas, esse é o tempo esperado 44N, pode ser bem mais alto, porque a distribuição geométrica, a gente vai ver, ela tem uma variância relativamente grande, tá? Então, poderia dar lá um tempo 30N, tá? Mas o tempo esperado será 5N. Pode ser bem rápido, pode acertar na primeira tentativa, ordem de N, N, né? Ou na segunda, 2N, ou na terceira, 3N. Na média, o tempo esperado será 5N. Mas pode dar um pouco maior, porque a variância é grande. Estou me repetindo aqui. Como é que é o algoritmo Monte Carlo? Faz a mesma coisa, só que não indefinidamente. Repete no máximo 9 vezes, tá? Na décima tentativa, retorna um elemento aleatório. O Monte Carlo pode errar. E o tempo desse Monte Carlo também pode variar. Porque ele pode acertar na primeira, pode acertar na segunda, pode acertar na terceira. Ou pode não acertar em nenhuma das 9. E na décima tentativa, ele só retorna um elemento aleatório. Ele não conta quantas vezes ele aparece. Podendo errar, sim, né? Apesar disso, o tempo poder variar, nós sabemos que o tempo não vai ultrapassar 9N. Por quê? Porque são nove tentativas. No máximo, não passa de 9N. Ok. Porque na décima tentativa, ele não faz uma contagem dos elementos. Então, o tempo máximo, 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 o tempo não vai ser 9N. Ok. Vimos que estava relacionado à distribuição geométrica. Qual a probabilidade de errar em 10 tentativas? Nas nove primeiras, ele vai contar. Na última, ele vai retornar aleatório sem contar. Será 4 quintos elevado a 10. Tá? A probabilidade de acertar é 1 quinto. A probabilidade de errar é 4 quintos. Elevado a 10, vai dar menos do que 11%. Então, a probabilidade de acerto é maior do que 89%, que é razoavelmente grande, né? E o tempo esperado, fazendo uma continha, depois nós podemos ver, quando formos ver a distribuição geométrica, vai ser bem melhor do que 9N. Vai ser 3,2N. E o interessante é que não passa de 9N. Como vimos o Las Vegas anterior, como a variância é grande, pode dar bem mais alto do que 5N, que é o tempo esperado. Tá? Então, aqui o tempo esperado do Monte Carlo deu melhor do que 5N e o tempo não passa de 9N. E lá no Las Vegas pode. Só que o Las Vegas tem uma coisa boa. Ele nunca erra. E o Monte Carlo aqui pode errar com 11% de probabilidade de erro. Tá? Vamos ver aqui um outro Las Vegas. Perdão. Um outro Monte Carlo, né? Aqui o tempo do Monte Carlo pode variar. Tem o tempo esperado que a gente faz uma conta, não estou mostrando aqui as contas, só dando uma visão geral. Vamos mostrar agora um Monte Carlo que o tempo é basicamente o mesmo, que não varia. novamente, tá? Novamente, o mesmo problema de encontrar um vetor, dado um vetor com um elemento popular, encontrar um deles, nós simplesmente selecionamos mil elementos aleatoriamente e retornamos o que aparece mais vezes. o algoritmo de Monte Carlo pode errar, mas sempre tem o mesmo tempo, ordem de mil. porque nós vamos pegar mil elementos, pegar aqui uns contadores e contar quantas vezes ele aparece, eles aparecem e retornam o que aparece mais. O tempo não varia, é sempre ordem de mil. O Monte Carlo anterior, o tempo podia variar, mas tem um tempo esperado que a gente pode fazer a conta. Esse algoritmo Monte Carlo, ele é bem mais rápido, tá? É ordem de mil, um tempo constante. e ele tem uma probabilidade de errar, mais ou menos pequena, né? Mas está relacionado a qual distribuição isso? A probabilidade de errar é pequena, mas quanto? O tempo de pior caso é constante, né? Acabamos de ver isso. E a probabilidade de acerto é grande, mas é quanto? Então, aqui já é uma conta um pouco mais sofisticada, a gente vai ver nessa disciplina aqui um exercício, pesquisar quanto seria essa probabilidade. para ter uma noção da complexidade desse problema, ok? Agora vamos ver um outro problema relacionado ao problema da... Perdão. Acho que passa aqui para frente, não está querendo passar, só um instante. Vamos ver se ele passa para frente agora. Agora vai, né? Nós tínhamos antes, dado um vetor que tem elemento popular, encontrar esse elemento. Agora é um problema diferente, ligeiramente diferente. Dado um vetor qualquer, agora eu não sei se tem popular ou não, aqui é outro problema, decidi se esse vetor tem um elemento popular. Ok? Dado um vetor, antes eu sabia que tinha popular, agora é outro problema, não tenho certeza se tem popular. Eu quero decidir se tem popular. Decidir quer dizer responder sim ou não. como seria um algoritmo Las Vegas para esse problema? O Las Vegas anterior, ele repetia até encontrar um popular, porque a gente sabia que tinha um popular. Como é que seria agora um algoritmo Las Vegas para esse problema? Dado que eu não sei se tem popular. Em que momento o Las Vegas aqui retornaria não tem popular? Aí já é um problema complicado. Não é que é complicado um algoritmo Las Vegas que use realmente probabilidade. Nós poderíamos simplesmente aplicar aquele algoritmo determinístico, não estar usando probabilidade, seria um algoritmo Las Vegas, digamos assim, fake, que não usa probabilidade. Poderia ser. Mas um que realmente usa probabilidade, no mesmo esquema do anterior, repete até que momento eu posso responder não aqui? Seria complicado, porque o Las Vegas não pode errar. Mas e um monte de carro? Podemos fazer o mesmo esquema, um esquema semelhante ao anterior. Repete no máximo nove vezes. Escolhe um elemento aleatoriamente, conta quantas vezes ele aparece. Se for mais do que um sobre cinco vezes, retorna sim. Se nessas nove tentativas não encontramos, agora, ao invés de retornar um elemento aleatoriamente, que a gente sabia antes que existia um popular, agora a gente simplesmente retorna não. Não tem elemento popular. Perfeito. Então, ligeiramente diferente do anterior. Aqui ele repete nove vezes, tenta achar, se não, na última tentativa, ele simplesmente diz que não tem elemento popular. Aqui a gente quer decidir sim ou não. O Monte Carlo, de novo, pode errar e o tempo pode variar. Será basicamente o tempo esperado do anterior, 3,2 vezes n, do algoritmo Monte Carlo de antes. O interessante aqui é que, se o vetor não tem elemento popular, o algoritmo sempre acerta e retorna não. Nas nove primeiras tentativas, ele não vai encontrar, é claro, porque não existe um popular. E no último passo é que ele vai retornar não. Ou seja, se não tem popular, o algoritmo sempre acerta e retorna não. Então, se o vetor tem elemento popular, ele pode errar. Mas a gente vai ver que é com uma probabilidade pequena. De novo, está relacionado com a distribuição geométrica. Qual a probabilidade de errar? Nove vezes agora, ao invés de dez, né? Será 4 quintos elevado a nove, que é menor do que 14%. O tempo esperado, 3,2 vezes n, igual ao anterior. Com probabilidade de acerto, 100 menos 14, 86%. A probabilidade bem alta de acertar. Tudo bem? Então, aqui um comentário que a gente vai ver mais pra frente na disciplina. É o quê? É que esse algoritmo é um algoritmo que só erra pra um lado. É o que a gente chama de one-sided error. Um problema de decisão, né? Ele é true biased, né? Ele sempre é ok para sim. Quando o algoritmo responde sim, é porque ele encontrou, de fato, um elemento popular, o algoritmo acertou, né? Quando ele retorna não, ou ele retornou não aqui, porque realmente não tem, ou ele retornou um não falso aqui, né? Ele pode errar, o algoritmo pode errar quando diz não. Então, o algoritmo one-sided error true biased, né? Ou seja, que ele é ok para sim. Esse true aqui é porque ele é ok para sim. Ele sempre acerta quando diz sim, pode errar quando diz não. E nós vamos ver mais para frente, então, que esse problema de decisão, popular de decisão, ele é da classe RP. Uma classe, uma classificação para problemas de decisão, tá? São os problemas de decisão que tem algoritmo desse tipo. One-sided error true biased, né? Algoritmo que só erra para um lado, mas sempre que diz sim, ele acerta. Aí nós vamos ver outras classes. Por exemplo, a classe CORP, que ele sempre, ele só pode errar de um lado, mas é sempre ok para não, né? Ou a classe ZPP, que nunca erra. A classe dos problemas de decisão, que tem algoritmo Las Vegas, né? Nunca erra. Ou vamos ver também algoritmos para problemas de decisão com dois erros. Pode errar para sim, pode errar para não, mas a gente espera que seja com baixa probabilidade, tá? Então, vamos ver mais para frente. Classificação para problemas de decisão quanto à existência de algoritmos probabilísticos. Então, as próximas aulas, né? Essa aula de hoje foi basicamente uma visão geral da disciplina. Nós vamos ver resumo das noções básicas de probabilidade, independência, variável aleatória, esperança, variância, desigualdades clássicas, Markov, Chebyshev e outras, aplicação em algoritmos probabilísticos interessantes. Vamos pegar alguns exemplos interessantes para alguns algoritmos conhecidos, o quick sort, seleção. Vamos ver distribuições discretas, distribuição binomial, geométrica, hipergeométrica, poasson binomial negativa. Aplicações para alguns problemas, como o problema do colecionador de figurinhas. E mais algoritmos probabilísticos, como o problema Maxat, né? Já falei, quick sort aleatório, problema da seleção, por exemplo, mediana. Desaleatorização, né? Para obter um algoritmo determinístico a partir de um probabilístico. Como é que a gente faz isso? Classificação para problema de decisão. Já vimos ZPP, RP, ORP, BPP. E mais, amplificação, cadeia de Markov e outras desigualdades, Chernoff, etc. E outros algoritmos probabilísticos. É isso.